A equipe do Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, em patrulhamento na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, nesta sexta-feira, recebeu a informação de que estaria ocorrendo contrabando de gado argentino, o que realmente foi constatado, caminhão carregado com 21 bovinos que não possuíam a guia de transporte animal. Por orientação do delegado da Polícia Federal, o condutor de 18 anos e o passageiro de 23 foram identificados, qualificados e liberados. O caminhão com os animais foi encaminhado para a Receita Federal em Santo Antônio do Sudoeste. A DAPAR faz um trabalho de fiscalização nesse sentido. Nós, como Defesa Agropecuária, a gente trabalha com fiscalização de trânsito agropecuário e fiscalização de propriedades rurais. Então, justamente para inibir a entrada de doenças que não existem no território paranaense e tentar erradicar ou controlar, pelo menos, as que são endêmicas no território do estado do Paraná. O fiscal da DAPAR frisa as consequências deste crime. Uma vez adentrando no território paranaense, já é responsabilidade nossa também, conjunta com esses órgãos que eu citei. A gente faz a fiscalização, apreende esses animais, encaminha para abate sanitário e a pessoa que estiver transportando pode perder o caminhão que está transportando e vai receber medidas administrativas, como multas, nesse sentido.